E aí Vai a seleção partir em grande velocidade com o Job Tem a espécie do Rubi, vai temporizar Agora, tudo para a esquerda Para Aripapel O cruzamento da Aripapel E não vem por aqui Se for sem marxete, você vai esbootar as suas opções Tanto para a seleção de Andola, Job Jogar com Aripapel Agora é só para o público